Música 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 Nós estamos aqui É na localidade de Barroquinha, que fica no distrito de Humildes, em Feira de Santana Onde aconteceu um fato inusitado, é um fenômeno Essa gatinha aqui está ao lado de Pirulito Pirulito, esse cachorrinho E essa gatinha acabou parindo três filhotes do Pirulito Imagine, a gata cruzou com gato e pariu três filhotes O que chamou a atenção é da moradora, a senhora Kelly Que mora aqui no distrito de Humildes Dona Kelly, conta pra gente este fato que aconteceu aqui na sua residência É, foi assim Meio dia, eu estava dando almoço ali às meninas Aí eu vi o gato correndo, correndo aqui, gritando, gritando, gritando Aí quando eu vi, estava parindo Aí nesse parir, eu deixei ele sair, saiu gritando Aí começou o parir, parir, parir Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é que esse gato tem? Será que é alguma coisa? Aí depois quando ele pariu, minha irmã tinha acabado de chegar do trabalho Eu falei, Daniela, vem cá Esse gato pariu um cachorro, esse cachorro é de Pirulito Aí Daniela é aquele Aí Daniela correu pra lá e eu falei, pronto, e agora o que é que eu faço? Aí ele pariu e saiu correndo lá pro fundo Aí eu peguei um pau e cortei a paciência do gato Aí lá eu peguei uma caixa Peguei uma caixa e botei o gatinho dentro Aí eu falei assim, aí fui, depois peguei um pano e botei, né Falei assim, ela não vai parir mais Aí eu vou, botei ali na caixa Aí eu falei assim, aí eu vou falar com alguém Se tiver um cachorro que esteja parida pra poder botar o cachorrinho pra mamar Foi isso que aconteceu Minha cunhada tava aqui, aí eu peguei e conversei com ela Aí ela falou assim Quem vai ter cachorro que pariu aqui agora? Aí pronto Aí quando eu fui lá pro fundo, gritando de novo Falei, meu Deus, de novo Conceição Vim ver a gata tá parindo de novo O que é que eu faço? Aí Conceição Não, Chiquelle, tu vai fazer o que? Eu não posso fazer nada Aí foi Aí tornei pegar, cortei de novo Peguei um pauzinho, cortei A paciência do cachorrinho de novo, botei na caixa Aí por aquela hora, de novo Lá debaixo do pé de cana, a gata já saindo, já as patas Falei assim, agora é a pata Ali é o pé, como é grandão esse Esse é maior do que os outros Foi o segundo que nasceu grande Aí pronto, eu fiquei desesperada Eu falei desesperada Falei, meu Deus do céu, o que será Isso não existe Eu falei, bife, que me deu uma suadeira Aquele nervoso Conceição Estou aí, vai me fartar na estante aí Minha cunhada falando Bem assim, ela tava sentada aqui E eu fiquei desesperada Falei, será que é o fim do mundo? Conceição Conceição Parece que é mesmo Viu que ela Ficou aí A gente ficou Conversou E eu com agonia Não sabia o que fazia Eu não sabia o que fazia Falei, chamei Liguei pra minha irmã Que ela foi comprar o remédio do meu irmão Que ele tá doente Aí ela não Não atendeu Aí quando ela vê Ouvi o áudio Aí foi, ela veio logo correndo Falei, Simone Ó, o gato pariu Um cachorro de pirulito Aí Simone Eu não acredito Aí Simone ficou Meu Deus do céu Ficou, ficou, ficou Aí eu falei assim Fazer o que? Aí peguei Botei tudo na caixa E fiquei aqui Sentar Botei ainda Pegou o gato Botei deitado E quando pariu A senhora percebeu o que No corpo assim Dos filhotes? Eu percebi logo assim Que eu vi assim Eu gritei O tamanho da orelha Do cachorro Eu vi logo a orelha A cara Aquela cara assim Do cachorro mesmo Logo, logo O primeiro O primeiro Quando nasceu Foi miudinho Assim Já foi parecendo pirulito mesmo Com aquele rostinho Bem sequinho assim Eu falei assim A cara de pirulito Aqui a cara de pirulito Aí o outro Já foi mais fortinho Agora O segundo Que foi O que Que foi o maior Que nasceu já Que deu pra ver Tudo perfeitinho Que foi o braço Já comprido Já a mão assim Já com coisa A pata Aquela mão do cachorro Mesmo perfeita Assim a pata Agora as unhas E era de gato E os três morreram Os três morreram O rabo grande Do cachorro mesmo O rabo grande mesmo O gato quando bate Que eu vejo O rabo é pequeno E a senhora Ia criar a casa E sobrevivesse Ia Eu ia jogar fora Eu peguei Ainda botei na caixa Eu falei assim Eu vou comprar um leite Tinha leite aí Falei Ah Alisson Tu não toma o leite não Porque eu cheguei Peguei o leite Botei na seringa Tá até ali Ah Alisson E a senhora não percebeu Que a sua gata Estava no cio não 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 Ele brincava Toda tarde Porque eu tô com um irmão Que ele deu AVC Já tem sete meses Aí quem cuida dele É eu e meu irmão Aí toda tarde A gente bota essa cadeira aqui Embaixo do pé de limão Fica aqui Aí eles ficam só Subindo em cima do Certo Subindo em cima dela E coisa E falei assim Olha como o pirulito fica O pirulito se perde os caralhos Mas é direto Era direto Direto Agora a senhora cria Outros gatos aqui Mas ela só se engraçou Com uma gata Só se engraçou com uma gata Ninguém mexe nela Porque tem um Tem ciúmes Tem outro cachorro aí Nenhum outro cachorro mexe Tem uns outros gatos Aí ele também não corre Só pé Só quer pé Pretinho Agora Fica a pergunta Como é que a senhora vai fazer Com o pirulito aqui E também a gata Porque pode ter também Uma nova cria É jogar fora Que eu não vou jogar meus gatos fora Porque eu tenho tanto gato aqui Corre o risco dela engravidar novamente Pode ter que engravidar de novo Mas só que eu não posso fazer nada Não vou pegar ele Para jogar fora É verdade Mas só que eu não posso fazer nada